Mas agora deixa eu contar pra vocês que o nosso SBT Zap tá cheio de fotos, opa, vem ver a sua aqui comigo. Será que hoje é o seu dia de aparecer aqui no telão do Bem na Hora? É? A gente começa com a Luane, cadê a Luane? Olha que linda, toda bonita, com a minha aí na camiseta, tá linda, tá linda. Essa simpatia é de José Borifácio, José Borifácio. Agora vamos pra foto da Maria Júlia. A Maria Júlia, pode mudar aí, a Maria Júlia é de Catanduva. Catanduva, tá linda a Maria Júlia, tá muito linda, muito bonita. Tem também a Regiane e os filhos. Essa família bonita é de Junqueirópolis. Ah, e ela pediu pra gente não esquecer de mandar um alô pro Julián. Julián, abraço pra você, é o maridão dela. Olha só, meu marido que não tá na foto, manda um abraço pra ele, mando, mando, abração pra ele. Agora a foto que você vai ver é de Penápolis, é a Sara e a Lívia. Olha só, a Sara e a Lívia vendo o nosso Bem na Hora, aproveitaram pra fazer aí uma foto, mandou pra cá e a gente gosta muito disso. As duas estão ligadinhas aqui no Bem na Hora. Beijão pra vocês, meninas, um beijo. Deixa eu mostrar a foto do Wilson, ele é de Arasatuba, mas vou mostrar meio contrariado, viu? Ô Wilson, o que você falou aqui, sabe o que ele falou? Hein, Donô, sabe o que ele falou? Que é fã da Demoro. Ah, sou fã da Demoro, do trabalho dela. Nem quero falar tanto de Demoro pra não ter saudade, né? Nem falou de mim. Ô Wilson, isso é brincadeirinha, viu? Todos nós também gostamos demais da nossa Demoro. Pode colocar a foto da Thaís, ela é de Guararapes. Ela contou que não perde o programa nem um dia. Olha só. Muito obrigado, Thaís. Você tá linda, Thaís, lá de Guararapes vendo a gente. Sabe quem é essa fofurinha que vai aparecer agora? É a Elô, a Elô de Birigui. Que coisa mais linda, Elô. Tá linda demais, gente. A Elô é de Birigui, quem mandou a foto dela pra gente foi o papai, foi o Cláudio. Grande Cláudio, deve estar de folga aí porque hoje é feriado. Aí pode colocar também a Eliana, a Eliana de Rio Preto. Ah, ela fez um pedido pra gente, pra mandar um alô pra família dela que é de Mesópolis. Então, um abraço especial pra todos de Mesópolis. Aliás, falamos de Mesópolis esses dias aqui. E pra encerrar, o Luiz Carlos, ele é de IEP. E ele mandou foto dos três filhos. Será que eles gostam de futebol? Dá uma olhadinha aí. E o Duro é a briga, né? Porque um é corinitiano, os outros, os dois são pauverenses. Deve dar uma briga danada. Ele não mandou o nome dos garotos. Abraço pra essa garotada toda. Continue mandando a sua foto pra cá. E a gente sempre vai divulgar aqui no nosso programa que realmente gosta de fazer isso. Bem na hora, gosta de fazer isso. Então, vamos lá.